Estoura Auto Center no ShopTour. Essa é a Adriana. Pela primeira vez no ShopTour. Olha, vou te dar os parabéns. Vou te dar os parabéns porque, olha, eu adorei aqui. Dá uma olhada, ó. Você chega pra fazer um serviço no seu carro com uma sala de espera como essa, com cafezinho, suco, tem ar-condicionado. Aí você tem o atendimento super simpático das meninas que tiram todas as dúvidas, certo, Adriana? Isso. E pode fazer vários serviços, é isso? Exatamente. Pra carros nacionais importados. Nacionais importados. Também off-road, que eu ouvi falar. Off-road e utilitários também. Então, olha só, se você quer colocar o melhor pneu do mundo, vamos falar um pouquinho. Pneu de tecnologia alemã, pneu que vem como peça original Mercedes, BMW, Audi. Temos também linha de passeio, off-road e utilitários também. Então, você pode colocar a linha de pneus continental aí no seu carro. Pode fazer, por exemplo, troca de óleo, é isso? Com certeza, troca de óleo e outros serviços também. Amortecedor? Amortecedor. Freios. Freios, pastilhas, todos os serviços. Ou agora, você que vai viajar no final do ano, aquele famoso balanceamento e alinhamento pra saber se o seu carro tá tudo bem, você vai fazer aqui na Store Auto Center. E o legal é o seguinte, com atendimento como esse, você que tá assistindo Shopping Tour, você mulher que fica meio receosa, não, pode vir tranquila, né? Isso, atendimento é feminino, damos um suporte super legal pra você. Esse é um diferencial. Agora, tudo em quantas vezes? Em quatro vezes, sem juros. Não, 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 peraí, peraí. Não foi isso que o Daré falou, não, Adriana. O Daré falou que você ia fazer em mais vezes. O Daré falou? Falou. Ah, então tá bom. Em seis vezes, sem juros, no cheque ou cartão de crédito. Tá vendo como é bom negociar? Então, seis vezes sem juros? Isso, cheque ou cartão de crédito. De segunda a sexta até às 18h, sábado até às 15h, fala o endereço aqui. Rua Butantan, 336 Pinheiros. Telefone? 3838-2444. Tá bom, Store Auto Center, venha conhecer.